Oiê! Não é segredo pra ninguém que em inglês as provas de vestibulares se concentram basicamente em uma habilidade, que é a de leitura. Sabendo disso, por onde a gente começa? Existem várias provas, vários tipos de textos que essas provas podem cobrar, mas basicamente dois são os preferidos. Um deles os textos informativos, mais jornalísticos, e o outro os textos mais acadêmicos, voltados mais para a área de pesquisa e ciência. Se você já sabe disso, comece desde agora a se preparar. Abra portais online, na internet, de jornais como The New York Times, ou de revistas como The Scientific American, ou The Economist, e comece a praticar essa leitura. Se for muito difícil, já tem um trabalho pra você aí, que é começar a elencar vocabulário que é mais recorrente, ou modos de leituras que sejam mais fáceis pra você. Se for mais fácil, é só continuar praticando e talvez variar o gênero que você tá lendo pra expandir essa habilidade. Então, agora que você sabe disso, let's work!